Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. E chegaram duas caixinhas aqui na loja e eu estou aqui procurando um ângulo, porque são duas caixas, são presentes para o dia dos namorados. Eu fiz 300 pontos em presente do dia dos namorados. E gente, eu não achei que eu fosse fazer, nem estava com expectativa, mas aí chegou o dia do pedido, estava com uma porcentagem boa, com 300 pontos você até ganhava bastante coisinha. Aí eu pensei, ah, eu vou pegar. Fora que eu estou montando bastante presente, ó, vou mostrar para vocês. Relevem os barulhos aí. Olha gente, essa daqui está muito linda. Essa daqui foi montada recentemente. E essa também que montou Ferra Jai, olha que linda. Muito linda essa. Tá, vou mandar para ela, tá? Gente, boa tarde. Eu nem sei em que parte eu parei aqui nesse vídeo. Eu comecei aqui com vocês, falando, dando abertura no vídeo. Aí chegou o cliente, aí depois chegou outra. E agora chegou mais uma, peraí. Gente, voltando aqui. Acabei de atender cliente, ela levou um batom. Dentro dessa caixa ela veio buscar, já era pedido dela. Teve o filho da vizinha aqui que pediu para me mandar promoção. E o que eu vou fazer? Eu vou gravar esse vídeo aqui com a câmera daqui de trás mesmo. Vai ficar bem melhor. Não reparem aí minha cara de cansada. Minha voz está falha já. Só que eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo. Porque é presente no dia dos namorados. E tem brindes aqui dentro que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Então o que eu tirei daqui foi só um batom. Eu pedi quatro. A cliente veio buscar um. E marcou mais dois de outras cores, tá? Promoção da Natura, aqueles batons da Faces. Por R$15,90. Gente, eu tô aqui, ó. Numa fadiga. Minha respiração não é a mesma. Me contem aí depois, vocês que passaram pela gestação, se o ar parece que vai faltando com o tempo. E você vai andando igual um pinguim. É difícil evitar. Pessoal, já fechei a loja. Deu uma hora. É bom que fica mais tranquilo aqui pra eu me mostrar pra vocês. O que tá mostrando ali atrás são as minhas amostrinhas. Que tá uma bagunça. Vamos lá, gente. Vou abrir aqui correndo pra dar o batom pra cliente. E olha só a visão dessa caixa. Cheio de produtinho. Gente, não tem como falar que não exala, não cheira. Por que cheira? É esse sabonete de macadâmia. Nossa, foi abrir a caixa. Primeiro cheiro que veio foi ele. Gente, muito cheiroso, muito. E por que que eu pedi? Porque ano passado eu fiz um pedido da Natura. De dois mil e pouco. Acho que foi mais ou menos isso. E dentre eles eu pedi produtos de macadâmia. E veio a caixinha de sabonete de macadâmia. Gente, que cheiro maravilhoso. E eu fiz lembrancinha. Recebi vários elogios. Saque sabonete cheiroso. De qual marca é. Qual marca é não. Saque de qual fragrância que é. Porque é muito bom. Então as pessoas gostaram bastante desse de macadâmia, tá? Então eu pedi o kit. No kit vem a caixa de sabonete. Mais o body splash, ó. E vem mais outro. Vem o hidratante. Só que eu acho que tá na outra caixa. Tá? Gente, aqui vão ter as sacolas. Eu vou mostrar primeiro as sacolas pra vocês. Pra já desocupar aqui essa caixa. Temos presente. Sacola de presente. Essa aqui é a caixa, gente. Não é sacola não. Ó, caixa de presente G. Caixa. Caixa. Gente, é tudo caixa, tá? Tudo caixa. Essa daqui tá com estampa diferente. Ela é uma caixa também, ó. Presente M. Tudo dos presentes, gente. Lembrando que pedido de cliente aqui quase não tem. É mais pra deixar estoque pro dia dos namorados mesmo. Porque de perfume masculino tá quase que zerado. Caixa de presente M. E, gente, me fala aí como tá sendo o dia das mães de vocês. Porque hoje aqui é dia 3 ou é 4. Isso, dia 4. Então, o dia das mães ainda é dia 10. Amanhã é domingo aqui pra mim. Só que o dia das mães é no próximo domingo. Fala aí pra mim como tá sendo o dia das mães de vocês. Temos aqui sacola. Embalagem de presentes, sacola PP. Tá? Então, vieram 4 aqui. Jogando tudo no chão, gente. Ah, vieram mais amostrinha. Eu tava precisando mesmo porque eu pedi 4 perfumes desse humor. Festival de humor. E, gente, eu amei essa fragrância. Gostei muito. Tem um cheirinho que me lembra algo. Todo perfume que me lembra algo assim lá do passado. Um cheiro que eu gostava. E que eles lançam por agora. Eu gosto. Aí eu pedi 4, mas tem um já reservado de cliente. Que eu mostrei aqui a amostrinha, né? Aqui tem mais amostrinha. Dualmeixa. E flor de baunilha. Tinha lá os pontinhos pra resgatar. Eu fui resgatando esses aqui. Porque a sacolinha já tava esgotada. Ó, vieram mais dois combuzinhos aqui. Revista tem aqui. Mas vamos lá pra os produtos aqui. Pessoal, esse hidratante aqui de acerola e hibisco. Eu ganhei ele. Eu posso chamar de sarrafo? Ah, eu não sei se foi sarrafo dessa vez, tá, gente? Mas eu deixei na tela. Então, eu ganhei ele por 100 pontos. Ou por 50, não lembro. Vou deixar aí a tabelinha na tela pra vocês. Dos pontos, né? Tipo, ah, fiz 100 pontos em presentes. Ganho um brinde. 200, 300. Então, eu fiz 300. Aí eu vou falando aqui pra vocês o que é brinde. Tá bom? E mais uma amostrinha aqui. De ameixa e flor de baunilha. E vieram aqui. Body Splash do ameixa e flor de baunilha. Porque eu pedi dois kits dele. Tá na promoção, né, gente? E realmente é muito cheiroso esse... Esse Body Splash aqui, o povo fala que parece com aquele perfume do sapatinho. Esqueci o nome. Temos Deo Corporal Masculino do Essencial Old. Vou abrir pra vocês verem. Aqui, gente. Em particular, eu amo esse perfume. Assim que eu comecei a vender Natura, meu pai, ele sempre comprou comigo, né? Eu lembro que ele comprava Natura com outra pessoa. Isso já vai fazer muitos anos. E eu lembro que ele pedia sempre o perfume Essencial da Natura, Essencial Old. Então, eu vi esse kit lá. Claro que eu fui organizando pra ver a pontuação, tudo certinho. Fiz esse pedido pelo cartão, tá, gente? Então, vai ficar umas parcelinhas mais maleáveis pra mim. E foi 1.600 esse pedido, tá bom? Essencial Old. Então, é um presente, gente. Vem o perfume, vem esse Deo Corporal. E se eu não me engano, um sabonete. Que também tá lindo. Se tiver alguma coisa aqui que dá pra incluir pro Dia das Mães, com certeza eu vou incluir. Ó, tem mais um aqui. Homem Sagaz. Pessoal, vocês já testaram esse perfume aqui. Eu acho ele maravilhoso, muito cheiroso. E teve já um cliente que reservou. Então, eu pedi do Homem Sagaz, acho que foi dois kits. Ou foi três, não lembro. Mas, então, vem o perfume. Vem um antitranspirante. Antitranspirante. E eu tenho antitranspirante aqui do Homem Sagaz. Vamos ver o que mais. Ó, tem mais um perfume aqui. Mais uma amostrinha. Não tô tirando da caixa, gente, porque eu tô sem espaço. Mais uma amostrinha de ameixa. Aqui tem mais o quê? Mais um Essencial Old, ó. Tá aqui. Este aqui, pessoal, é um Crisca Jeans. Que, inclusive, acredito eu, já saiu de linha da Natura. Esses dias recebeu uma mensagem de uma cliente falando assim, que queria o Crisca Jeans. E eu olhei na revista, não tinha, também nunca tinha visto dele lá. Eu falei, olha, saiu de linha. E agora, ganhei aqui como brinde, tá? Então, tem a ver com os pontos da pontuação dos presentes. Então, ganhei aqui. Tanto que ele foi a pontuação maior, né? Que é um perfume. Ele foi a pontuação de 300 pontos. Aqui, gente, tem mais um. Nossa, que cheiro que tá essa caixa. Muito cheirosa. Homem Sagaz, antitranspirante, ó. Dos kits aqui. E o que tem pra mostrar pra vocês? Ah, tem mais um aqui, gente. Isso mesmo. Vieram os quatro aqui. Então, gente, tem quatro kits essencial. Coloquei expectativa nesses kits aqui. E como vocês podem ver, eu não faço aquele pedido de sete, oito, nove, dez caixas. Porque eu vou de acordo com o que eu vendo. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a minha margem. Ah, gente, tem mais um aqui. Que é o quê? Um Del Corporal Desodorante Crisca Jeans. Então, temos também aí o Del Corporal desse Crisca Jeans. Inclusive, eu quero sentir o cheiro, né? Pelo menos aqui é mais fácil de sentir. Ó, gente. Eu gostei do cheirinho, mas é bem suavezinho. Ele me lembra algo do passado também. Gostei. Eu usaria super esse perfume. Tirei aqui mais uma amostrinha de ameixa e flor de baunilha. Então, vamos ter quatro. Mais um combozinho aqui dessas amostrinhas humor. Temos também amostras do meu primeiro humor. É bom ter essa porque eu não tinha aqui na loja. E tem gente que gosta desse perfume. Eu já não gostei muito. Mas tem muita gente que gosta. E tem aqui Casa Estilo, ciclo nove. Gente, que finura que tá essa revista. Ai, mas às vezes eu pego algumas coisinhas aqui sim, viu? Inclusive, eu tenho que fazer um pedido da Avon. Bom, gente. Agora eu vou abrir essa segunda caixinha aqui com vocês. Vai ficar até melhor pra gravar. Porque essa daqui tá bem alta. Agora ficou bem melhor pra gravar. E vou tirar já aqui essas embalagens. Que são todas embalagens de presente. Sacola M. Porque são todas do mesmo tamanho aqui. Temos catálogo da Avon e Natura. Natura ciclo nove, mas já... Nossa, vai tá com nova cara a linha Lumina. É isso mesmo? Nova embalagem? Diferente. Esse aqui é lançamento de quê? Reconstrução de danos extremos. Tem como sentir o cheirinho aqui. Hum, cheiro bom. Os cheiros dos... Os produtos de cabelo da Natura sempre foram muito bons. Ah, eu vi o catálogo em PDF desse aqui. Vai ter aí um lançamento. Uma inovação da linha Renew. Dez vezes frutinol, mais niacinamida. Pele renovada. Creme facial power. É, lançamento, gente. Olha, vai tá com nova embalagem. Os produtos da Renew. Será que são todos? Acho que são, olha. Bom, é isso. São dois catálogos. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro esses batons. Os três aqui tá no mesmo tom. Que nude sai bem. Esse é o Cook Nude. Todos são. Cook Nude. E Cook Nude. Pessoal, eu acho o nude assim tão bonito. Cor nude, sabe? Esse aqui é o Cook Nude. Tava na promoção por R$15,90. Aqui estão os hidratantes de ameixa e flor de baunilha. Gente, é uma bomba de cheiro. Eu amo. Já usei. Eu e ela já usamos. E agora veio essa promoção, né? Que você leva o Body Splash, que eu mostrei pra vocês na caixa passada. Então, temos dois aqui. Esse aqui é o perfume lançamento. Energia que vibra quando estamos juntos. Festival de humor. E tem essa vibe roxo com verde. Que são cores que na minha cabeça não combinam. Não sei se com vocês são assim. Tem algumas cores que na minha cabeça não combinam. Aí tem um, dois, três, quatro. Tá? Essa caixinha aqui é um brinde, eu acho. Isso, gente. É um brinde. Que é um creme pro corpo. De 200ml. Flor de lis. Faz parte do brinde aí dos pontos dos presentes. Então, por isso também que eu decidi pegar esses presentes. E também tava com uma porcentagem boa se levasse quatro kits de presente. Então, eu peguei quatro desse. Aí eu ganhei 10% do valorzinho lá. Tava bem razoável. Aí, gente, ó. Esse hidratante aqui. Dependendo da cor de outras coisas, vai ficar lindo numa cestinha. Preciso de mais fita com mais tons. Mas isso com o tempo a gente vai conseguindo. Dá pra ver aqui que tem caixinhas de sabonete de uma unidade. Que eu falei pra vocês. Olha, do Essencial Old. Então, vieram quatro. Dois tá aqui. Mais um aqui. E tem mais outro escondidinho ali. Então, são quatro. Esse aqui é o Balmy Pós-Barba do kit Homem Sagaz. Olha só. Perfeito. Colônia do Essencial Old. Tem quatro aqui, ó. De CML. Um, dois, três, quatro. Hidratantes de macadâmia. Temos um, dois. Muito cheiroso, viu, gente? Três, quatro. Eu particularmente amo. Vamos ter também Luna Absoluta. Pedido... Não, gente. Eu ia falar pedido de cliente. Não é pedido de cliente. É pedido avulso mesmo. Porque eu já tive pedidas desse Luna Absoluta. E não tinha disponível aqui na loja. Então, eu acho que ele sozinho. Porque o do kit esgotou. Na hora que eu fui fazer pedido. Eu falei, nossa, que chato, né? Eu queria o kit. Mas não tinha pedido a duas unidades de cada um. Aí, gente. Esse aqui foi pedido de cliente. Ela pediu um shampoo da mamãe bebê. Um condicionador. E o hidratante. Aí, conversando com ela, eu falei, olha, colônia. Eu tenho uma colônia ali. E, ó, gente, o vazio que tá essa parte. Preciso repor coisas de mamãe bebê. E o sabonete líquido eu também tenho. Então, ela quer numa cesta. Pra um menino. Menino bebê. Aí, vou montar pra ela. Já fiz aqui o pedido certinho. Ficou uns R$290 o kit todo. E ela gostou. Deu tudo certo. Aí, pessoal. É isso. O que ficou de mostrar aqui pra vocês. É que tem a mostrinha. Ah, do lançamento. Do Lumina. Legal. Ó. Minhas clientes amam ganhar essas amostrinhas, sim. Eu acho que eu já comentei algumas vezes com vocês. Que eu não me dei bem com os produtos da Natura pro meu cabelo. Resseca muito. Eu não sei o que acontece. Mas tem pessoas que amam dar super certo. Isso vai do tipo do seu cabelo. E tem clientes que quando eu mando a sacolinha. Eu grampeio um sachezinho desse e tal. Aí elas provam. Falam assim. Ah, gostei. Às vezes faz pedido. Às vezes não faz. Mas vale a pena, viu? Porque às vezes fica aqui parado, né? Eu não... Como eu posso dizer? Eu não testo. Não levo pra testar em casa. Porque eu já levei algumas vezes e não destrave o meu cabelo. E fica aqui parado. Então é melhor colocar na sacolinha do cliente. E temos duas embalagens de presente PP. Bastante sacolinha, gente. Amo sacolinha. Porque nem todos aqui eu vou usar sacolinha. Vou pôr em cesta. Então vai acabar sobrando pra fazer outros presentes. Bom, pessoal. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi aí um pedido mais completinho. Com produtos pro dia dos namorados, tá? Esses perfumes que vocês viram. É tudo focado mais pro dia dos namorados mesmo. E que tá perto, né? Gêmeos que vem. Se tiver alguma coisa aqui que eu possa montar pro dia das mães, vai dar certo também. Tá saindo bastante cestinha, gente. Bastante presentinho assim, tá vendo? Agora mesmo, antes de eu fechar a loja, parou um casal e ficou de olho nesse presente aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Porque na minha cabeça ele tá coisa mais linda. Inclusive eu fiz um vídeo, que é um vídeo antes desse. Que eu mostro pra vocês o jeito que eu faço. Tá? Ó, eu comprei a canequinha na Shopee. Cacau Choco Revendo. Comprei essa tag na Shopee. Sempre Viva na Shopee. Hidratante. Cestinha na Shopee. Até esse aqui foi da Shopee. E lá eu mostro pra vocês uma rotininha assim. Mostrando como eu monto. Embalo. Coloco aqui, ó. Essa seda. Enfim, gente. Aí o casal passou e perguntou o preço. Se interessou. Porque pra dar pro dia das mães, gente. Perfeito. Olha essa cesta aqui também. Então é isso, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha essa cesta. Que gracinha. Eu amei essa daqui. A Jai que fez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já peço aí que deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Um beijão pra vocês. E até os próximos vídeos. E ative o sininho das notificações.